...seus laços aqui, da irmã Leninha, que ela teria esse bebê. Então, está aqui uma promessa de Deus. E quando eu vi o nome Juan, eu lembrei do pastor que hoje, que veio aqui nessa igreja. Ele não veio para o culto, mas eu trouxe ele para a nossa igreja, amigo nosso. Hoje ele é pastor ali na Alemanha, em Munique, pastor Juan. E eu fiquei feliz, com o nome de Juan. E dá um motivo também, para a gente, quando orar por ele, orar por pastor Juan. Está enfrentando a dificuldade de ir ali em Munique, na Alemanha. E vamos orar, para que Deus dê inteligência, dê sabedoria a este casal. Porque apresentar é mato de dar. E a Bíblia fala que extruir, menino, o caminho que deve andar. Extruir é levando para o original. É quase que obrigar, ou obrigar. É ir junto. É mostrar o caminho com exemplos. É o espelho. Os pais é o espelho dos filhos. E eu já falei isso uma vez. Volto a lembrar. Um dia, o Silvio estava andando um pouco, puxando da perna. E ele não tinha problema nenhum. Eu perguntei para ele. Por que você está puxando da perna? Porque eu também puxo da perna, quer dizer. Ele não tinha problema nenhum, mas estava se espelhando em mim. Então, vamos ser realmente espelho. Porque um dia, Deus vai virar conta. Eu vou tomar ele nos braços, mas eu quero fazer uma pergunta. Você promete perante Deus, perante a igreja do Senhor, usar conforme a Bíblia. Extruir este menino no caminho que deve andar. O Anderson promete também ajudar a Karen, porque é o casal. Os dois formam um só. Mas promete também ajudar a instruir esta criança no caminho que deve andar. Promete. Amém. Eu peço que a igreja estenda a mão para cá. Vamos conar o que é o irmão de Jesus. Senhor amado, está em minhas mãos o meu voando. O pequeno voando, Senhor. Senhor amado, está aqui, Senhor. Nós estamos te apresentando a Ti. Senhor, dirige os passos desta criança. Senhor amado, que seja, Senhor, o marco na vida deste casal, este dia. Senhor amado, nós te apresentamos na vida desta criança. Senhor, eu te peço, Senhor, que ele seja o pastor, que ele seja o missionário. Senhor amado, que ele seja o céu, que ele seja realmente amigo Teu, Senhor. Conforme foi ensinado aqui hoje, Senhor amado. Que ele possa, Senhor, ser excluído na Tua palavra, Senhor. Que os pais nunca desistam dele, Senhor. Mas que seja, que ele seja uma bênção na sociedade, na família. Senhor, na comunidade. Senhor amado, que ele seja realmente o céu, Senhor. Senhor amado, guia os teus pais. Refere-se todo tipo de inférmidade sobre a Tua vida. E, Senhor, guia, Senhor, em todos os teus caminhos. Em nome de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Cerrando o curso, passa um pouco de horário. Mas é um curso que é filho. É o curso que estão...